É azul? É azul! É azul! Vocês escolheram azul. Obrigada pela escolha, né, Gigi? O azul acalma, o azul tranquiliza, o azul tira o estresse, o azul ajuda no sono, quando é relacionado ao estresse. Né, Gigi? Você gostou? Combinou com as cores do dia de eu? Olha só como ficou lindo. Mamãe vai botar você aqui, mas não sonha não, tá? Porque a gente tá conversando com seus amigos. Vocês escolheram o azul. Então, muito obrigada pela participação. Não! Aí já foi ele lá pra cima, que ele adora ficar lá em cima. Meu Deus! Obrigada pela participação. Obrigada pela ajuda. Os brinquedos a gente ainda vai acabar de colocar. Aaaaaah! 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 Daqui vem cá com a mamãe. Vem cá que seus amigos estão aqui embaixo. Dá um pezinho, mamãe. Dá um pé. Dá um pé aqui, por favor. Dá um pé. Não, não tá na hora do tchau, não. Oi! Vamos falar com os amigos? Muito bem! Muito bem! É! É! Ficou legal! Ficou bonito! Ficou azul! Ficou muito bom o azul! A gente não é tão louco pra esse play, que quando ele chegar aqui ele não quer nem papo. Ele só quer ficar brincando. Mamãe vai deixar você brincar! Vamos dar uma consideração com seus amigos que opinaram, que disseram, que deram opinião da cor, que a mamãe fez, né? Vamos agradecer a Tia Márcia Mendonça que ajudou, né? Então assim, vamos ajudar, vamos agradecer as pessoas. Vamos agradecer. Você quer cantar? Vamos cantar então. Vem cantar aqui com a mamãe. Jejeu é bom camarada. Jejeu é bom camarada. Aaaaaah! Ninguém pode negar. Agora tudo azul. Jejeu tá tudo azul, filho! O azul! Obrigada, amigos, pela participação. Vamos continuar brincando, tá? Vocês são dez mil, né? Cem mil. O que eles são? Toca aqui. Agora é a hora do toca-toca, gente. Ah, ele quer cantar. Então vamos cantar. Fica aqui pra cantar. A última canjinha, vai! Jejeu é bom camarada. Dar! Ninguém pode negar. Tchau! 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 Obrigada pela participação Pelo carinho de vocês Amei a cor E amei a brincadeira Beijos Eu é bom camarada Se você gosta desse jeito Eu vou do camarada Curta esse vídeo, compartilhe Interage e se inscreva no canal Cuide-se Eu vejo você também